Essa é a formação do pódio com as vencedoras da categoria juvenil, a feminina. Com a média final de 10.352, box 60, SC Imperatriz. Criador-expositor, Carlos Santos I. de Áfila. Ressourcimento do Fazer São Carlos, Recife de Pedras Altas. Direito, Maria Alice Bugaix e Peque. Legenda Adriana Zanotto Sexta colocada no ranking, trata-se de Maria Alice Bugaix e Peque, montando SC Imperatriz e a Fazenda São Carlos de Pedras Altas. Rio Grande do Sul é uma colorada nascida em 12 de dezembro de 2015. Criador-expositor, Carlos Santos Silveira de Ávila. Esse conjunto que ficou na quinta colocação no Freio Jovem do ano passado, em terceiro em 2022. E esse ano disputou a etapa de Ponta Grossa, quando ficou na segunda colocação. 13h50 e 13h50. Na sua andadura, iniciando o seu trabalho. Aí está a 6h30, 6h30 do trote. Boa transição do trote para o galope também. Uma égua que está serena. Está serena na mão da Maria Alice. É isso aí. O box anterior, SJ Guardião, era destaque da maior, SJ Xerenga. E essa agora, Ramiro, é o RZ Sanguinário da Carapuça na SC Trinca. Isso aí. Perfeito. Eu estou com o catálogo errado aqui, um box de diferença. Sem problema. E narrei a égua anterior como filha do RZ Sanguinário da Carapuça e SC Trinca. Agora sim, filha do Sanguinário, na SC Trinca. A égua anterior era destaque da maior, na SJ Xerenga. Aí está. Concluído o galope, 6h30, 6h30. Temos, nesse momento, 27 graus. Média das andaduras, 8,550. 8,550, então, os andares. Finalizado no tranco por não manter a andadura. A umidade relativa do ar, em 73%, neste momento, aqui, em esteio. E temos um alerta aí para chuvas intensas para as próximas horas. Está se armando, né, Sandro? Está se armando o tempo. Exatamente. E temos a sorte e a graça de ter essa pista coberta maravilhosa, proporcionando o melhor para todos os jinetes. O criador e o expositor, Carlos Santos Silveira de Ávila. Estabelecimento, Fazenda São Carlos, município de Pedras Altas. A jineti Maria Alice Bugay-Schempek. Do início da figura agora, das provas mais corretas das meninas, hein? Perfeito. Com a colocação de cabeça. A gente vê o bico para dentro do círculo. Muito, muito bem. Boca fechada. Égua extremamente bem domada e bem treinada. Olha aí, ó. Muito boa a prova, hein? A gente vê a égua esperando o comando da jinete, né? É. Ao longo da prova que ela vai mandando a égua dela com maior velocidade, ela vai obedecendo, serena, não saindo da mão dela. Muito boa a prova. Muito boa a prova, muito correta. Postura de cabeça novamente, nas trocas, a suavidade. A gente não vê erros assim, né? Vem sem reações. Vamos lá. E vem fazendo uma ótima manutenção, tanto da velocidade... Eu ia dizer isso. Correção da... Vem numa velocidade, né? Não está tocando assim no extremo, não é? Aquilo que a gente havia comentado das meninas, das crianças mais novas, que não tem essa administração da prova. Que elas saem com velocidade extrema, às vezes, pode levar até a um erro devido à dificuldade dessa velocidade. E agora não. Agora as meninas um pouco mais velhas, de 12, 14 anos, essa menina já está administrando um pouco melhor a prova, fazendo as trocas corretas, com suavidade. Pode não ter uma placa preta tão elevada, porém com muita correção, velocidade e administração da prova, das boas provas que tivemos até o momento. Muito bem. Este é o Ramiro Moura. Está aí. Olha como você diz, não deu placa preta, mas foi bem perto. Isso aí. 7,25 e 7,25. É isso que a gente comenta, Sandro. Às vezes é muito preferível o quê? Não fazer uma velocidade tão elevada e garantir seus pontos. Olha ali. 10,875. Ela garantiu os pontos dela, fez uma média regular, regular para boa, para muito boa, e fez uma boa manutenção de velocidade, uma boa correção da sua prova. Daqui a pouco a gente traz também uma atualização aí dos próximos eventos da raça crioula. Lembrando que essa é a última final nacional entre as modalidades esportivas, aliás, entre todas as modalidades, aqui em esteio neste ano. Ainda teremos mais uma. Vamos lá. Vamos acompanhando aí os giros. Teremos mais uma, mas será fora do estado. Aí está, 4 e 4. Eu não sei se é um detalhe ali no primeiro giro, ao invés, o giro sobre as patas seriam as patas paradas embaixo da barriga, e os anteriores trabalhando. Eu não sei se ali no primeiro giro não teve alguns movimentos de pata, de posterior, perdendo alguns pontinhos. Porém, a gente vê que é uma égua muito bem treinada, muito correta de postura. Esse é o detalhe fino para uma boa prova. Correu firme. Boa parada, hein? Boa parada, hein? Você não veio a preta antes, veio agora. Agora sim. 8 e 8. Muito boa parada. Aquilo que a gente comenta. Às vezes é um reflexo, né, Sandro? A gente vê na figura. Ah, não teve um brilho tão alto, mas uma correção, administração da velocidade, postura de cabeça, e aí, muito parecida nesse primeiro esbarco. Boa velocidade, a postura de cabeça bonita, boca fechada, bem valorizada pelos jurados. Então, vem de novo. Acelerou forte. Agora, a parada não foi tão boa quanto a primeira. Isso aí. Não teve tanto o brilho da primeira, mas muito boa parada. Perfeito. Aí está. 7 e 7. Saindo da preta, porém bem valorizada ainda, fazendo uma boa média das três provas da SZ Imperatriz. Agora, vem para a sua conclusão. Lembrando, então, aquilo que eu antecipava, a última etapa, então, do Ranshorting. Será em Pratânia, interior de São Paulo, entre 16 e 17 de novembro. 9.500, então, para o box de número 60, SZ Imperatriz, com a Maria Alice Schempeck. Vamos agora para mais. Autorizada. Vamos lá. Essa égua é muito boa, hein? Limpou bem, hein? Essa égua é das boas e égua da categoria. Ah, não deixou misturar. Não deixou misturar. Que guria firme, hein? Firme, firme. Não misturou, hein, Ramiro? É, menina firme dos arreios. Barbaridade. Aí está, 8 e 25, 8 e meio. Eles valorizaram a dificuldade. Teve dois momentos críticos e quase misturou e ela não misturou, empurrou a água dela e foi valorizada a dificuldade. Melhor média até o momento. Ah, vai subir, hein? Mas fala-se. Esse meu amigo, vou citar nomes para não... Ele sempre diz, eu não estou gastando com o cavalo, eu estou investindo na formação dos meus filhos. Pois, então. Mais pura verdade. Isso aí, para mim, é a maior escolha, porque esses jovens vão ser vitoriosos, vão ser campeões, mas vão ter decepções, vão ter frustrações de algumas expectativas não realizadas e isso aí faz parte da formação. Formação da vida deles. Da vida de todos, né? Com certeza. Vem fazendo uma ótima prova saída colorada, hein? A Maria Alice, 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 matemática, mas apenas pelo meu instinto aqui, acho que deu uma variaçãozinha. Que é água bilhosa, né? Prova boa, prova boa, hein? É água bilhosa. Prova de nível. Ela vem com 10,322 de média, a anterior vinha com 9,422. Está em chamada também a atenção, não é, Fernando, Roger e Ramiro, a saúde desses animais, vem animais muito bem compostos, bem conformados, não é porque é uma prova de categorias de base que não se vêem com animais. Olha só. Na verdade, a maioria desses animais tem o mesmo cuidado. Não está comendo freio, né? Estão com a mesma atenção, estão com a mesma dedicação. A gente viu o BT Pelego aí 24 anos hoje. Que fenômeno, né? Sem antecipar nada, né? Nada. Que espetáculo. E a média 10,125. 10,125. Acho que não foi suficiente. As últimas duas corridas na categoria juvenil feminina A. Segue a líder. As líderes. Primeira colocação até o momento para a Paulina Sousa que vem na esquerda do vídeo e para a Maria Alice Champec para a direita do vídeo até o momento. Boa prova. Esse conjunto que vem na frente vem numa sintonia fina. Ótimas viradas. 7,5 e 7,5. Merecido. Merecido. Bem avaliado. Não muda nada na ponta por enquanto. Com certeza. Você mantém na frente. E a Paulina com a Gorrião na Caraguata tem uma vantagem bem expressiva. Com sobra. Um ponto e meio de vantagem. É verdade. Deve ser muito bonito para eles, né? Virem do Uruguai representando o seu país e ser vitoriosos aqui no meio de tantas meninas campeãs do freio jovem brasileiro. Os uruguaios que nos últimos anos remarcaram a história do freio de ouro com o Colibri Matreiro agora também vem fazendo bonito no freio jovem. Estão bem comemorando a volta do honor. Exatamente. Será que tem um tema da vitória em uruguaio? do freio jovem brasileiro? 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 Obrigado.